Acabamos de chegar aqui na Praia do Farol. Pra mim, é a minha favorita, é a mais bonita aqui de Arreal. E eu tenho certeza que é uma das mais bonitas do mundo. Essa praia é sensacional, gente. Ela é protegida pela marinha. Então tudo aqui, ó, é preservado, 100% preservado. Fica ali a marinha, ó, só tomando conta do pessoal. E olha a cor dessa água, como que tá linda hoje, gente. Hoje tá um espetáculo essa água. A gente vai tirar bastante fotos, filmar bastante pra vocês verem. Essa praia aqui, gente, a gente só chega com um passeio de barco, tá? Não dá pra vir de barco táxi, nem nada. É só com passeio de barco. Mas olha a cor dessa água. Perfeita, né? Vamos chegar lá pro cantinho, que é o lugar que eu mais gosto. Que sempre fica menos gente. E ali tem um lugarzinho especial que eu vou mostrar pra vocês pra tirar foto. Bora lá? Chegamos, gente, aqui no meu cantinho favorito. Esse é o meu cantinho favorito. Por quê? Primeiro, ó, dá pra tirar bastante fotos nessa parte aqui, ó. Que tem uma cordinha. Daqui não pode passar. Então fica como se fosse você estivesse numa praia deserta com esse aguão assim, ó. Azul turquesa. Lindo, lindo, lindo. E também, aqui, ó, nessa parte aqui tem várias pedras. Ali, ó, o pessoal tá mergulhando de snorkel. Ali tem um motor. É bem legal essa parte aqui pra você mergulhar também. Então é por isso que eu gosto tanto desse cantinho aqui. E bora lá fazer o mergulho e aproveitar essa água que deve estar sensacional. Se bora agora pra água ver como que tá essa água que deve estar sensacional. Vamos botar o pé na água e mergulhar um bocadinho aqui. Aproveitar esse passeio que é demais, gente. Demais. Aproveita, ó. Aí na descrição vai tá o link pra você fazer o seu passeio também. Mas bora lá. A água tá hoje, tá clarinha, gente. Eu vou mostrar ali, ó, o motor de barca. Agora com o sol, vou mostrar ele de pertinho pra vocês darem uma olhada. Olha só. Aqui, ó, esse motor de barca é de 1.800 e pouquinho, ó. E como a água tá muito cristalina, dá pra ver aqui nem precisa submergir a GoPro. Olha só, gente. E tem os peixes imensos aqui, ó, dessa parte de cá. Vamos chegar pra ver se a gente, ó, dá pra ver o peixe. E aí, ó, o gavotinho ali. O dia tá lindo, gente. Essa praia tá impressionante. Aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó. Se você quiser tirar uma foto legal, ó. Fica nesse cantinho aqui, ó. Que é essa corda que a gente não pode ultrapassar, tá vendo? Olha a cor dessa água, gente. Que água linda, hein? Que água linda. Maravilhosa. E dessa corda que a gente não pode ultrapassar. Então, ó, pessoal, tira a foto aqui, ó. Mirado pra cá que parece que tá uma praia deserta, paradisíaca. Infelizmente, o tempo nessa praia é um pouquinho curto. Em torno de 30, 40 minutinhos. E a gente já vai pro barco ali pra fazer os outros roteiros que ainda faltam. Que a falta muito passeio ainda pela frente. São três horas e meia de passeio. Então dá pra curtir bastante. Tchau, 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 tchau.